Fala galerinha do youtube, beleza? Aqui o Games, dessa vez galera estou trazendo vocês aqui mais um vídeo, esse vídeo galera é mostrando um novo aplicativo né, que saiu na play store, um novo jogo lá né, que o nome dele é Pipa Combate, um jogo muito louco, muito massa, beleza? Tem um combate, vamos jogar um festival aqui agora, aqui vamos escolher a Pipa aqui, opa minha mão está lisa, ela está lisa, vou escolher essa daqui que é bem legal, vou escolher uma linha, pó de ferro médio, pó de ferro médio gente, vamos por esse daqui também, legal, agora vamos começar, um, dois, vai, Vamos aumentar um pouco aqui Novo jogo que saiu né Lembra que é Pipa ali, logo logo vai ter mais jogos aí pro canal, beleza? E hoje é o primeiro dia jogando com vocês aqui pelo celular, ok? Como eu não posso gravar em, 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 jogando, aí ó, que nem dá, hein? Olha só, me não posso mostrar jogando no noturninho do celular, ok? Tok eu espero nada, também se eu vim você já no vendo, e aí eu vou soar o p overnight do São Paulo aí, ó, tem um programa de ichifé aí, né? E aí Não preciso mais Esse aplicativo que eu tô usando É um mó desenho Um aplicativo muito bom pra gravar Caraca, eu parei nenhum Quer dizer, é só uma, né? Caraca, eu abri o mó desenho aqui Quer dizer, sem querer Vamos sair aqui Eu vou cortar 10 pipas E vou parar a gravação, beleza? Pra gente... A gente já terminou o vídeo, né? Deu 3 minutos, tá bom Vai ser rapidinho pra postar no canal, né? Aí se inscreve aí, beleza? Pra ter mais vídeos De pipa De carro De... Forest 2 É... E vários outros E comente aí embaixo se é só o monstro dando pipa ou não Eu acho que a maioria dos comentários... Três minutos, né, cara? Três minutos Deu uma curtida com uma pipinha Galera, eu tenho que apareiar alguma, véi E aí... E aí... Uhul... Parei, lagartixa Então vamos puxar pra gente, né? Se a gente puxar, a gente fica sem pipa Vamos puxar, vamos puxar, vamos puxar Aí... Puxei 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 uma pipa aqui Agora vamos dar uma voltinha nessa daqui Logo, logo, tutoriais em celulares, ok? Logo, logo, também em Minecraft O celular aí pra gente curtir um pouco Então se inscreva-se no canal pra ficar por dentro do YouTube e não perder nada Beleza? Ah, mas... Não bate, não, galera Galera, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado aí, né? Eu... Bora fazer outra coisa aqui com vocês Vamos fazer outra coisa Galera, eu vou mostrar um jogo já que eu tô aqui gravando Eu vou mostrar já Uns jogos aí pra vocês Bem legal Pra vocês possam baixar Vamos abrir as PlayStory aqui E aí na aba de jogos pra vocês estarem baixando A primeira... Primeiro jogo não é o melhor Que vocês devem estar baixando É o Pipa Combate, né? E antes do Pipa Combate, galera Tem esse daqui Mas vocês vão ter que pagar 17 reais Mas esse jogo é muito top Aqui, ó... Grand Theft Auto San Andres Aqui, ó... O gráfico dele é bem legal Quer ver? Eu vou te mostrar agora a vocês Ó... Tem uns jogos bem legais Aqui, ó... Bem... Ótios também, ó... Perfeito Com controle Perfeito Mas... Com controle melhor Que... Eu já vi Ótimo No C1 Pá... Isso daqui é manual Nada a ver Tem GTA V Já, né? Pocket Edition também Um jogo bem legal Minecraft Pocket Edition Tá vendo? Outro também bem legal Caraca Vou voltar aqui É o FIFA 15, galera O jogo bem legal Bem top Bem louco Esse FIFA 15, ó... Vem daqui Esse daqui é um jogo bem legal Os gráficos deles é muito bom E vamos... Outro jogo também, ó... Subway Surf É produzido pelo Aquilo Esse daqui É um Subway Surf E agora... Vence Que... É o novo do Carnaval Beleza? Recomendo baixar também Muito legal Outro também aqui Vamos ver... É... Tem Playroom 2 Esse jogo... Não, quer ver? Outro Esports UFC É... Um jogo bem legal Feminino e masculino Nesse jogo Esse jogo Tem um gráfico muito louco Esse jogo é muito massa também E... É, ó... Ótimo, ótimo Muito bom Esse jogo é muito louco Com os gráficos dele Melhorou mais ainda Doutor Driven Esse jogo aqui É muito massa também Galera... Eu... Estive jogando ele Quando eu era pequeno E... Eu era... Eu amava ele, galera Bem legal mesmo E vamos... Partir pra outro Os gratuitos É o que vocês acham Pra baixar, né? Quem que vai querer pagar Num jogo? Eu não... Não pago, galera Eu acho um absurdo Pagar... 20 reais por um jogo Não é mesmo? E... Também tem... Outro aqui Que vamos pesquisar É o... WordCraft WordCraft Quer ver? O... Or... WordCraft Não baixem o 2 Que o 2 é uma bosta, galera É... Vamos aqui, ó... Esse WordCraft aqui É estilo Minecraft Pocket Edition Mas esse dá pra jogar online O outro também dá Mas é bem difícil o outro E eu prefiro mais ou menos esses daqui Esse daqui tá atualizado agora Atualizaram Ele... Eu tenho no outro meu celular Mas o outro não dá pra usar Mas eu vou baixar esse daqui, ó Quer ver, ó? É muito louco Então, galera Espero que vocês tenham gostado Dos meus jogos aí Que... Eu estou mostrando em vocês Então... É isso então Deixem o seu like aí no vídeo E... Até mais aí no próximo vídeo, beleza? E conto com vocês aí Pra se inscrever no canal e... E... Embaixo valeu Então... Falou e fui Tchau, tchau, tchau Fiquem no próximo vídeo aí do canal Fui!